Começando mais uma segunda-feira e o Cruzeiro treinando, tem dois dias ainda para treinar, depois a viagem para Bragança Paulista, o Amistoso Quarta, 7 horas da noite, estádio Nabi Abishedi. É fato que a transmissão vai ser pelo YouTube, os clubes estão definindo como isso vai acontecer, se cada um faz a sua transmissão, se será uma transmissão única para os dois, enfim. Vamos aguardar mais detalhes, mas é fato, os clubes chegaram a negociar condição com alguma TV, mas a plataforma escolhida será mesmo o YouTube para fazer essa transmissão, então o torcedor poderá acompanhar com imagem de qualquer forma. E claro, vamos fazer também a transmissão aqui no canal com o nosso Alberto Rodrigues, como ainda estou na recuperação do transplante capilar lá da Clínica Rejuvenesce, o nosso Thiago Valu estará em Bragança Paulista para colher ali todos os detalhes e, claro, as entrevistas ao final, a presença do Pepa dando coletiva depois deste Amistoso, as avaliações, enfim, será um teste importante para o Cruzeiro neste momento na temporada. E por falar em teste, o Cruzeiro terá pelo menos mais um Amistoso, isso é fato. E eu quero trazer aqui uma fala do Pepa na apresentação, porque ele comentou justamente sobre isso, uma coisa é ficar treinando, uma coisa é observar, outra coisa é fazer amistoso. Fala, Pepa. Portanto, aliás, ainda queremos mais, porque, como sabem, sabem que uma coisa é treinar entre nós, competir entre nós, competir com o Sub-20, outra coisa é ter um jogo. É amistoso ou não, mas é um jogo, é muito mais competitivo, portanto, a ideia é passar essa realidade também de sentir na prática a realidade de equipas da Série A, portanto, tínhamos que acelerar esse processo e conseguimos, ainda bem. Muito bem, está aí o técnico Pepa. Então, a ideia, repito, Cruzeiro procurando mais amistosos, o ideal seriam dois, mas tem também o tempo, porque dia 12, muito provavelmente, tem a estreia oficial. Daqui pouco menos de duas semanas, não pouco mais de duas semanas, sem ser nesta quarta, na outra, na outra. Então, tem aí o Pepa mais alguns dias. E se você fizer dois amistosos, vai ficar meio que em cima. Então, pelo menos mais um até o final da outra semana, isto vai acontecer, e o Cruzeiro terá aí entre o Red Bull Bragantino e o próximo amistoso também a ser marcado. Se forem dois, aí tem que ser um no final de semana já, vai ficar em cima. Perde tempo também para treino, que é importante neste momento para o técnico português. Mas, repito, pelo menos um, isso vai acontecer. O torcedor terá a oportunidade de acompanhar. Vamos aguardar qual adversário o Cruzeiro vai encontrar para fazer pelo menos mais um amistoso, porque é importante para chegar aí em melhores condições na estreia na Copa do Brasil. Lembrando que o sorteio da Copa do Brasil será na quarta-feira. O Cruzeiro vai conhecer o adversário na terceira fase da competição. Treinamento hoje na toca, hoje e amanhã, os dois últimos, aí o Cruzeiro fecha a preparação para este amistoso. Todo mundo, claro, na expectativa de qual será o primeiro esboço do Pepa. Não quer dizer nada que vai ser o time que vai começar oficialmente a temporada com o Pepa na Copa do Brasil, e logo depois no Brasileiro, mas é a expectativa de todo mundo por mudanças e para ver esta nova formação do Cruzeiro, agora com o técnico português. Está falado, pessoal? Um abraço, até a próxima. Vamos que vamos!